Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Helder e, é verdade, está a acontecer. Pela primeira vez na vida, vou pintar o cabelo. Eu estou aqui no Robertinho, portanto, desde lá, muito obrigado ao Robertinho. E vou deixar aqui o link na descrição para vocês poderem acompanhá-lo. Seja no Instagram ou no YouTube, onde for. E digamos que... Não se preocupe, o seu look vai se tornar um look paladar. Vai, vai. Eu também confio, porque esta ideia foi na última hora e ele se acediu. Se não fosse paciente, ele ia logo, estrada, não é uma boa ideia. Mas eu acho que isto já está a ser preciso há muito tempo. É a primeira vez na vida que eu estou a fazer uma cena extravagante ao cabelo. Portanto, vamos ver-se. Prepara-te para a parte de cima. Tu estás a rir, eu não sei se diz agora. É muito bom. É muito bom. Este vídeo é patocinado por bom. Então já chegamos à parte do cabelo em que, basicamente, segundo o que sei, isto vai ser descolorado. Eu nunca fiz nada assim ao cabelo. Disseram que esta parte do cabelo parecia tipo pipoca. Por estar a perder a cor. E portanto, vamos lá ver. Olá! Eu agora estou aqui no direct. Estou a fazer um direct com o meu time de estraga. Puta, infelizmente, isto está a parecer pipoca. O nosso traque daqui está a parecer pipoca. Vejam, Walter. Isto está a arder. É a primeira vez que eu faço uma cena assim ao cabelo. Olha lá, que cores é que tu gostavas que achas ficava lá? Posso ser sincero? Não sei, meti a um loio com um rosa, um rosa assim. Douro, rosa. Olá! Olá! Olá, está tudo bem? Estou, estou, estou. O que acabas a fazer? Eu estou só neste momento contigo. Por quê? Estou alinhada. Olha, de que cores é que achas que vai ficar o meu cabelo? Ou que cores é que tu achavas que ficava fixe em mim? É fácil, tipo arco-íris. Está o tempo novo. Arco-íris? Por quê? Por quê arco-íris? Eu não sei. Não acho que ia ficar o meu cabelo. A few moments later. Senta. Agora espera. Vai dar assim. Tira a sal, é que é isso? O que é o diabo? Eu gostei da parte de cima. O que é isso? Eu gostei da parte de cima. Curtei-bué. Juro-te-se. Curtei-bué-se. Tipo por pau. Opa, adoro, adoro. Mas espera aí, do lado vai ter que, vai ter que, vou pintar de que cor. Eu não sei, eu sei mais. Eu não sei, eu acho que lá de cima, aqui de cima, eu podia ficar com esta cor. Curtei-bué. Por que não, amigo, eu tô sentindo tão bom, eu tô sentindo cansado. Então, Márcio, já sabem, acompanhando daqui a pouco. Eu digo se me pintar ou não, que não. Porque já sabem. Romei-te, me contigo. É, Dorje, eu já tá... Mano, o que é que tu fazes ao cabelo, mano? Não sei, mano. Ficou pinta. Ficou bonito, mano. Ficou pinta, ficou pinta. É umas pipoquinhas com caramelo, olha isso. Ai, meu Deus. Ah, é? Ya. Achas que tá ficando... Olha, o cheirinho é bom. O cheirinho é bom. Pois é. Eu acho que só ficava um olor. Você acha que vai se cuidar melhor assim? Ou desde agora? Vou sim. É, acho melhor... Como já, Malta? Olha, olha, o que é que estás a achar do cabelo, da transformação? Ué! É? Eu não te consigo ouvir. Que horror! Olá! Estás a desafio? Ai, muito bom. Qual o filho? Qual o quê? Estás a desafio? Ah, então me esquece. Tá. Tá muito fixe. Eu não consigo ver mais vezes essa exceleria, filho. Tão pouco aos putos 10 anos. Os putos 10 vão falar... Esse palhaço daqui é... Olha, eu gostei muito de falar contigo. Vejinho, olha, de 0 a 10, quanto é que dás? Eu não te consigo ouvir, mas faz gestos. 10? 10? 10. É claro, eu não... 10 que eu não uso o quadro lá na manhã no festival. A tua avó vai te dar uma peixada na cabeça. Vejinho! A avó vai te dar uma peixada assim, pá! Não vai sentar em casa, não sei se tens essa emoção. A tua avó... Vai pintar... Vai pintar quem é outra peixada. Vai pintar quem é outra peixada. Vai pintar quem é outra peixada. Já que é um ladrão. Não! A minha pele é lá assim! Esperemos que vocês tenham gostado. Está até engraçado. Eu acho que vai ficar mais agora quando eu lavar o cabelo. Ah, está tão quentinho. Está mais bom. Ah, sim, olha. Ah, está tão quentinho. Não é bom. Ai, a p*** vai ficar mais bacana, paga. Não olha, não olha, não olha. Não! Estrada! Para! Para! Ai, ai! Para! Não! Não, não, não! Não, não, não! Por favor, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Bigoda-se aloraço! Olha pra isso! Olha o que é que o Sarada acaba de fazer, malta! Tira-me isto, tira-me isto! Tira-me isto! Não, não, não! Tira-me isto! Tira-me isto! Tira-me isto! O pé errado! Caralho! Caralho! Estou mortinho que chegam a de sério! Tu és grande ator! Tu és grande ator! Tu és grande ator! Não, senão vai manchar tudo! O que é? O bigode? Lógico que você pode descolorar! Vai ficar loiro se estiver cheio! Não descolore a barba, por favor! Tá tudo? Ai, ia ficar se loiro, puto! Mano, olha! Deixa eu voltar no vídeo! Fica se loiro, mano! Pronto, estamos aí! Eu não sei quem tu sabe! Olha, espera! Vou faltar aqui! Pronto, deixa eu mentir! O que tem na minha bolsinha! Um protetor diário íntimos! Me deixa segura e protegida a todos os dias! Ai, essa parte ficou mais branca mesmo! Ai, eu era fixe! Que que? Ok! Para! 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 Não, por aqui acho que até ficou fecho! Como é que é pessoal? Então é o seguinte! Ai, olha assim! Estava top! Estava top! Agora é começar! Vamos levar a foto de antigo e falar! Olha que saudade de antigo! Olha! Vem cá! Vem a dizer! Moritinho! Será que... Qual era meu amigo? O que estava hoje? Meu Deus! Talvez-me mostrar a foto antiga! Eu sinceramente acho que tu! Já evoluíste tanto! E o pacote tem que... Tem que conseguir com o que está lá dentro! Com o conteúdo! Boa! 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 Estamos aí malta! Ainda não acabou mas... O que é que vai acontecer agora? Agora vós... Vai-te fazer aqui uma... Esqueiro! Agora é sensacional! É ele a ver mesmo, se é isso que o teu pai vai fazer. Aqui está o resultado final. Vejam só. Eu gostei, eu gostei muito de ver o resultado final. Confesso que estava com medo, mas a galera também acho que me vai dar um ar mais. É, também tinha medo, mas é assim. Só dói a primeira vez. Esperemos que tenham gostado, digam nos comentários o que acharam do meu cabelo, quero saber tudo. Opinem, já sabem, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever ao canal, ativar as notificações. Tamo junto, até o próximo vídeo. Às da tarde, é Kpop, é o meu... Vamos quitar a parte dele, a parte de cima está ao crescer. É o Kpop. Vamos quitar o meu, Kpop, é o Kpop. Pai, pão, tirem-me isto, não, 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 tirem-me, 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 o Kpop. É o Kpop. O Kpop, é o Kpop, é o Kpop. Estou adorrecido agora para uma pipoca purple.